Bem Tão Longe Bem Tão Perto Que Eu Possa Acreditar Que O Dia Já Chegou No Alto Da Montanha No Arranha Céu No Alto Da Montanha No Arranha Céu Se Eu Pudesse Ao Menos Te Contar O Que Se Enxerga Lá Do Alto Com O Céu Aberto, Lico e Claro Ou Com Os Olhos Fechados Se Eu Pudesse Ao Menos Te Levar No Alto Da Montanha No Arranha Céu No Alto Da Montanha No Arranha Céu Sem Final Feliz Ou Infeliz Atores Sem Papel No Alto Da Montanha No Alto Da Montanha Se eu me tampou no lugar já No alto da montanha, num arranha-céu No alto da montanha, num arranha-céu Sem final feliz ou infeliz, a dores sem papel No alto da montanha, num arranha-céu